Agora tem uma oportunidade para quem gosta de música, estão abertas as inscrições para o projeto Guri, que ensina música para crianças e adolescentes. Mais de 4 mil vagas estão disponíveis aqui na região. A Ludmila Osório está ao vivo e tem mais informações para a gente. Oi Lud, boa noite para você. Boa noite Lud, quem pode participar desse projeto? Oi Pascuinho, Olivia, boa noite a vocês, boa noite a todos que acompanham o SP Record. Podem participar crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos que tem interesse em aulas de instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical. Eu vou conversar com a Patrícia Dias, que é coordenadora do Polo Regional Ribeirão Preto. Patrícia, tem vagas em várias cidades, né? Boa noite. Sim, são mais de 30 cidades na região de Ribeirão Preto, com mais de 4 mil vagas. Quais cursos são oferecidos? São vários cursos, né? É importante que a família, a criança, o adolescente interessado se desloque até o local para conhecer os instrumentos e o que tem. Mas no geral a gente tem formação de friccionadas, violino, viola erudita, contrabaixo acústico, violoncelo, formação de sopros, flauta transversal, clarinete, saxofone, metais graves também, entre outros cursos como percussão, piano, teclado, iniciação musical e canto coral. Como é que funciona o Projeto Guri? O Projeto Guri funciona duas vezes na semana, uma hora de aula e para participar do projeto não precisa ter conhecimento prévio. É importante que a criança ou adolescente tenha interesse e vontade de participar do projeto. O que é necessário para fazer a matrícula, Patrícia? A matrícula é importante que o interessado tenha em mãos cópias do RG do responsável, RG do aluno, declaração de matrícula escolar e também o comprovante de residência. Para a gente finalizar, qual a importância desse projeto na formação dos adolescentes? O Projeto Guri, ele vai para além da música, então ele tem um compromisso de formação de gerações e também o desenvolvimento, a gente percebe o desenvolvimento dessa criança e do adolescente, tanto nos seus aspectos motores, cognitivos e emocional. Obrigada pela participação aqui no SP Record. A relação com as vagas e os polos do Projeto Guri aqui na região, você encontra no site do programa, o endereço é www.projetoguri.org.br. Olivia Pasquim. Obrigado, Ludi.